A Marinha do Brasil lançou ao mar hoje, dia 27 de março, o submarino Tonelero, a terceira embarcação do programa de submarinos da Marinha do Brasil. Até o momento já foram lançados ao mar o Riachuelo e o Humaitá. O próximo a ser lançado será o Angostura, sendo o último dos quatro submarinos com propulsão diesel elétrica. Na próxima década deverá ser lançado o último do programa, o submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto. A embarcação entrará agora na fase de testes, calibração de equipamentos e qualificação. Após todas estas etapas serem superadas, a embarcação será transferida para o setor operativo da Marinha do Brasil em 2025. Assim como todas as embarcações do ProSub, o Tonelero mede 72 metros de comprimento, sendo capaz de deslocar até 2.400 toneladas. Desenvolve uma velocidade de até 39 quilômetros por hora, sendo impulsionado por um motor elétrico Geumont Schneider EPM Magtronic, que tem suas baterias alimentadas por quatro motores diesel. Possui seis tubos, dos quais dois podem disparar mísseis. Pode ser armado com os letais torpedos F-21 e mísseis antinavio Exocé SM-39. A tripulação é composta por 35 militares. A embarcação pode operar no mar, longe da costa, por até 70 dias e atingir uma profundidade de até 300 metros. A partir do ano que vem, quando for transferido para o setor operativo, se juntará aos seus homólogos Riachuelo e Humaitá, Yauticuna e Utupi, na proteção da Amazônia Azul. Entretanto, este último Utupi muito em breve deverá ser retirado do serviço ativo. A partir do ano que vem, quando for transferido para o setor operativo, a partir do ano que vem, quando for transferido para o setor operativo, à partir do ano que vem, quando for transfer-"